Um estudo da Sociedade Brasileira de Radioterapia concluiu que a falta de equipamentos no Sistema Único de Saúde pode provocar a morte de 5 mil pacientes com câncer todos os anos no Brasil. O diagnóstico de um tumor no cérebro veio em fevereiro. A filha de Soraya passou por duas cirurgias e foi orientada a procurar o tratamento de radioterapia. Esse pedido dessa radioterapia tem mais de dois meses. Tem muito mais de dois meses que a gente está esperando e nada. Vitória prefere não mostrar o rosto. Sofre com os efeitos colaterais de um medicamento forte enquanto aguarda o início do tratamento. A tia dela, que acompanha o caso de perto, acredita que o motivo da demora pode ser a falta de equipamento para radioterapia no hospital que atende pelo SUS. O dia que eu estava lá na quinta-feira, só tinha um aparelho da rádio funcionando. O outro estava em manutenção. Um hospital daquele tamanho, com dois aparelhinhos. Esse aqui é um acelerador linear que emite radiação no tratamento para o combate do câncer. A falta desse equipamento é uma realidade em todo o país. Segundo a Sociedade Brasileira de Radiologia, hoje são 270 aparelhos disponíveis pelo SUS, mas o recomendado seriam cerca de 600. Com isso, a fila de espera é enorme e o tempo médio para começar o tratamento é de quase quatro meses. Esse problema deve se agravar, uma vez que os equipamentos existentes atualmente estão sendo sucateados pela falta de recursos do governo federal. E o cenário pode piorar. A previsão é que até o fim de 2018 surjam cerca de 600 mil novos casos de câncer. Hoje, pelo menos 40% dos brasileiros não têm acesso à radioterapia pelo SUS. O tratamento evitaria a morte de pelo menos 5 mil pacientes por ano. Muita gente na fila, muita gente morrendo na fila. A falta de investimento em radioterapia é realmente uma situação muito grave para nós. Soraya não perde a esperança e tenta todos os dias agilizar o tratamento para a filha. Eu gostaria de saber se já está marcado o tratamento da minha filha Vitória. Então, depois da tomografia de 7 a 15 dias úteis para a gente entrar em contato. A espera continua. A espera continua. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde pedindo uma resposta, mas não tivemos qualquer retorno.